Música O Alerj Notícia veio acompanhar a segunda edição da Vigília da Paz, evento idealizado e produzido pelo Instituto Expo Religião com o objetivo de reunir líderes religiosos para debater, discutir e apresentar soluções a temas que serão discutidos pela cúpula do G20 aqui no Rio de Janeiro. Inclusão social, combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável, diversidade religiosa, capacitação e inserção no mercado de trabalho para moradores de rua. Questões sensíveis que serão pautadas pelas 20 maiores economias do mundo e que são tratadas diariamente dentro de igrejas e demais templos religiosos. Por isso, nada mais justo do que dar voz e lugar de fala para quem de fato tem notoriedade no assunto. Para a diretora do Expo Religião, Luzia Lacerda, promover um evento dessa magnitude é de suma importância. Afinal, as organizações religiosas, através de seus trabalhos sociais, impactam de forma positiva a vida dos mais necessitados. Há mais de 10 anos, quem alimenta, quem leva a refeição, morador em situação de rua somos nós, quem leva alimento para baixa renda somos nós, quem faz festa de final de ano somos nós. Durante a pandemia, nós tivemos uma abrangência imensa, tanto é que perdemos muitos, muitos líderes, muitos religiosos que faleceram porque não largaram a mão. Então, se está se buscando uma solução para isso, nós temos que falar. Nós limpamos cachoeiras, nós limpamos praias, nós limpamos florestas. Vocês vão ver a substituição que a gente está propondo do barquinho pela jangada, de emanjar, porque ela se transforma em comida de peixe. Nas cachoeiras, ao invés de alguidar, que seja usada a folha, que a floresta seja limpa, que um plástico que você viu, que você pegue. Após as orações, os líderes religiosos se reuniram assim, em mesas de debate para poderem discutir e também elaborar ideias e sugestões que serão entregues à cúpula do G20, como uma forma de contribuição para mitigar os principais problemas ligados à desigualdade social. O cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, falou sobre a importância do encontro e da união religiosa em prol de um bem maior. Nós estamos nos preparando para esse grande momento do mundo, que é o G20, que no Rio de Janeiro tem suas propostas, suas questões. E o G20 Expo Religião, aquele que é o nosso diálogo interreligioso do Rio de Janeiro, propôs esse momento, essa vigília pela paz, para conversar sobre os vários temas, as várias religiões, várias ideias e, ao mesmo tempo, propor às lideranças do G20 algumas ideias que nos ajudem ainda muito mais. Autoridades também estiveram presentes no encontro. O assessor especial do Comitê Rio G20 falou sobre a importância de receber a contribuição de líderes religiosos em pautas que serão discutidas pelas principais economias do mundo. Dos vários temas importantes que o G20 vai tratar, tem um tema que eu acho que é muito caro e se conecta com o dia de hoje, que é o tema do combate à fome e à pobreza. A gente tem muitos exemplos de lideranças religiosas atuando no combate à fome, de se redistribuindo refeições, acolhendo população em situação de rua. Então, pegar toda essa expertise, todo esse repertório dessas lideranças religiosas e organizar isso numa contribuição propositiva na agenda do G20 de combate à fome, eu acho que é super relevante. Já a presidente da CPI da Intolerância Religiosa da LERJ, a deputada Marta Rocha, destacou a representatividade que o encontro organizado pelo Expo Religião proporciona ao discutir propostas com as mais diversas religiões. Nesse momento que você está discutindo o G20, que você está discutindo as estratégias de fortalecimento da cidadania sobre um aspecto da democracia, do respeito ao meio ambiente, da garantia dos direitos humanos, é muito importante que a gente tenha a vigília da paz em que a gente tenha todas as importantes representações religiosas. Vou falar da minha religião, que é a católica, na figura de Dom Aghani, mas de outras lideranças religiosas tão importantes para construir esse mundo de paz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL